Olá, povo de Deus, sábado 20 de janeiro de 2024, São Sebastião, segunda semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro de Samuel, 1 de 1 a 4, 11 a 12, 19, 23, 27. E Marcos 3, de 20 a 21. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve dois dias em Cicelaic. No terceiro dia apareceu um homem que vinha do acampamento de Saúl com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. E Davi perguntou-lhe, de onde vens? E ele respondeu, salvei-me do acampamento de Israel. O que aconteceu? Perguntou-lhe Davi. Conta-me tudo. E ele respondeu, as tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saúl e seu filho Jônatas pereceram. Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saúl e por seu filho Jônatas. E por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse, tua glória, ó Israel, já as feridas de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saúl e Jônatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorais sobre Saúl. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouros vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jônatas, foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jônatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes. Como pereceram as armas de guerra. Temos hoje o relato do fim de Saúl, que morre em batalha junto de seu filho Jônatas. A reação de Davi ao receber a notícia da morte de Saúl e seu filho é descrita com bastante dramaticidade. Na verdade, foi uma batalha perdida por Israel, pois morreram seus combatentes junto com o rei. Como diz o texto, Davi e todos os que estavam com ele lamentaram, choraram, jejuaram até a tarde por Saúl, por seu filho Jônatas e por causa do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi declara seu forte amor por Jônatas, dizendo, Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. A recíproca era verdadeira, pois Jônatas já havia protegido Davi da fúria do seu pai Saúl, que o queria matar. Essa é mais uma história popular que visa engrandecer Davi, mostrando-lhe como um homem de profundos e nobres sentimentos. Ele é descrito como alguém que é capaz de reconhecer a grandeza do adversário, o amor pelos amigos, mas com a certeza de que Deus ainda fará justiça ao povo de Israel, frente aos gigantes filisteus. Marcos 3, 20 e 21. Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu. Tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. A prática de Jesus junto aos pobres e enfermos fazia crescer e muito sua fama. Inúmeras pessoas iam atrás dele buscando cura e conforto. O pequeno sumário de Marcos que lemos hoje serve para ilustrar muito bem uma sociedade toda enferma. Eram multidões que viviam padecendo todo tipo de doenças e carências. De fato, os evangelhos revelam que Jesus vivia numa sociedade tóxica e excludente. Era esse pano de fundo que fazia presença e atividade de Jesus adquirirem notável ressonância. Mas essa ressonância não leva necessariamente à fé. Jesus tem de enfrentar as primeiras recusas, a começar pela dos seus familiares, que decidem tomar medidas drásticas contra os embaraços que lhes estava causado. A consanguinidade não é suficiente para criar sintonia com o evangelho. O discípulo de Jesus também está sujeito a ser isolado e hostilizado, até mesmo pelos seus familiares. Quando nos deparamos com a sociedade tóxica do tempo de Jesus, entendemos os estudos atuais sobre um retrocesso no que diz respeito à humanidade nos dias de hoje. Uma realidade global, onde apenas cinco cidadãos, desde 2020, tiveram sua fortuna dobrada, enquanto cinco bilhões de pessoas ficaram mais pobres, só pode fazer a sociedade tóxica se constituir no mal do século. E no Brasil, cinco bilionários tiveram um aumento de 51% da riqueza desde 2020. Enquanto isso, no mesmo período, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Tudo isso revela que o problema mundial e brasileiro não é a falta de riqueza, mas a tóxica desigualdade social. Quando o tecido econômico de uma sociedade se esgarça, tudo mais se corrói, aumenta a violência, se deterioram os índices de educação, saúde e outros direitos dos cidadãos e cidadãs. Jesus, nos dias de hoje, também não teria tempo para comer se tentasse atender a todos os carentes e enfermos atuais. Celebramos hoje São Sebastião, que foi um dos mártires romanos dos primeiros séculos da igreja cristã. Por professar e não renegar sua fé em Cristo, ele morreu martirizado. É objeto de grande devoção de católicos portugueses e brasileiros. Ele foi identificado como o orixá Oxóssi, dos rituais afro-brasileiros de diversas regiões do país. Nasceu em Narbona, na França, no ano 256 da era cristã. E ainda jovem mudou-se com a família para Milão, na Itália. Alistou-se no exército de Roma e tornou-se soldado do imperador Diocleciano. Secretamente, Sebastião converteu-se ao cristianismo e divulgou a doutrina entre os soldados, muitos dos quais se tornaram cristãos. Sua fama se espalhou e Sebastião foi denunciado ao imperador. Este tentou fazer com que Sebastião renunciasse ao cristianismo, mas, diante do imperador, Sebastião não renegou a sua fé e foi condenado à morte. Seu corpo foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas atiradas por seus antigos companheiros de exército. Um beijo no seu coração. Então...